Primeiro-ministro da Uramatangruac, está o que o vírus não vai falar com uma barra que não é vida e o mundo. Também, líder órgão executivo, declara que a Uramatangruac é a primeira que não vai ter vacinação. Bem, se não vai ter vacina a covid-19, não vai ter a timor-leste. Líder máximo, oitavo governo, explica se não vai ter a cura do coronavírus. Não vai ter a cura do coronavírus, não vai ter a cura do coronavírus, não vai ter a cura do coronavírus. É pronto, vacina, eu lá estou, eu tenho a vacina. Não vai ter a cura do coronavírus, não vai ter a cura do coronavírus, não vai ter a cura do coronavírus. Não vai ter a cura do coronavírus, não vai ter a cura do coronavírus. Não vai ter a cura do coronavírus. Não vai ter a cura do coronavírus. A CIDADE NO BRASIL